Atenção, atenção! Atenção, atenção! Breaking News! Estão atacando o palácio do governo! Uma horda, uma malta, uma chusma, uma súcia, uma xoudra, uma escumalha, uma patuleia, uma escória, um bando, uma quadrilha de direitistas imundos! E armados estão atacando o palácio do governo, agora! E querem tomar o poder, a força! É um bando de fascista! Atenção! Atenção! E parece que a guarda pessoal e os seguranças mais próximos do centro do poder estão facilitando a ação dos golpistas! E o presidente? O presidente está dentro do palácio! Mas pelo menos está armado! E garante que vai resistir à bala o avanço dessa corja, dessa matilha! Voltaremos assim que tivermos novas novidades. E nós retornamos agora à nossa programação normal. Tá achando que eu tô delirando, né? Só que não, cara. Eu só tô tentando te deixar com vergonha da tua ignorância e querendo te comprovar que povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, porque foi no dia onze de maio de mil novecentos e trinta e oito que clodiu o chamado levante integralista, que alguns preferem chamar de intentona integralista, uma articulação d'ala miliciana da ação integralista brasileira, com o objetivo de depor o então presidente Getúlio Vargas, que estava no palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, que era então a sede do governo. O ataque integralista foi comandado por um tal Severo Fournier, um tenente golpista e integralista. Começou por volta da meia-noite daquele dia onze de maio. E quando os rebeldes chegaram no palácio, o chefe da guarda, que era o tenente, fuzileiro, naval, Júlio Nascimento, que também era integralista, abriu os portões para que os invasores entrassem. E eles cercaram o prédio e cortaram a luz e cortaram o telefone. Mas uma linha ficou funcionando. E aí Alzira Vargas, filha do presidente, conseguiu pedir ajuda. Só que a ajuda não veio, porque o Anderson Torres... Não, não, era o Ibanez Rocha... Não, não, não. O Góes Monteiro... Sim, sim, agora acertei. O Góes Monteiro, que era um do chefe do Estado Maior, não pôde sair de casa. É, ele disse que estava cercado. Então o Vargas, ele mesmo, gaúcho, né, comandou pessoalmente a resistência, ele e uns parentes, armados só de revólver. E ficaram, o Vargas de pijama, dando tiro, dando tiro, durante cinco horas, cinco horas, sem que nenhum tipo de ajuda chegasse pra defender o presidente e a família dele. O ataque terminou depois dessas cinco horas, às cinco da manhã, quando o tal Fournier, que se viu incapaz de entrar no palácio pra destruir obra de arte, defecar na sala, saquear o que encontrasse, né, fugiu com os homens dele. Depois que ele fugiu, às cinco da manhã, chegou o coronel Cordeiro de Farias, que era um dos chefes do Estado Maior, e que, coincidentemente, era simpatizante dos integralistas. Chegou esbaforido, entrou no Palácio Guanabara, acompanhado dos policiais, e perguntou, puxa, o que que aconteceu? Logo depois chegou o Eurico Gaspar Dutra, que era o ministro da guerra, e aí chegou o Góes Monteiro, que era o chefe do Estado Maior, dois que eram favoráveis a que o Brasil declarasse guerra à Inglaterra, e não ao... Isso depois, né, porque nós ainda estamos em 38, não tinha começado a guerra. Quando chegaram esses, os integralistas que já estavam ali se renderam. Aí sete deles foram fuzilados na mesma hora nos jardins do palácio. Deviam ser aqueles que sabiam quem é que tava por trás da trama, né, vão matar esses caras aqui. Tipo, o cara que matou o Kennedy, assim, né. Aí o tal Tenente Nascimento, o cara que tinha aberto os portões, né, foi entregue à polícia pelo tio dele, que era um almirante reformado da Marinha, onde ele tinha se refugiado. Uns dez anos depois, Alzira Vargas, que era filha do presidente, escreveu, relatou o que tinha acontecido no livro de memórias dela. Eu vou te ler aqui. Góes Montero me disse que nada poderia fazer porque o apartamento dele estava cercado. O Francisco de Campos, o Chico Polaca, que era um cara horroroso, um jurista, transmitiu palavras de solidariedade passiva. Já o chefe da polícia, o Filinto Miller, o pior brasileiro que já nasceu, um torturador, confirmou que havia mandado tropas protegendo o palácio e espantou-se que elas não houvessem chegado ao seu destino. Não fiquei sabendo, diz Alzira, como que o general Eurico Gaspar Dutra foi o único membro do governo que conseguiu passar pelas trincheiras integralistas e também não entendo até hoje o que aconteceu depois, quando ele se retirou com apenas um arranhão na orelha e transpôs de novo o cerco do inimigo. Que maravilha! O plano dos integralistas previu o ataque a vários edifícios públicos do Rio de Janeiro ao mesmo tempo, as estações de rádio, as residências dos ministros do STF e dos generais leais ao governo. O fracasso deles só não foi total porque eles conseguiram tomar o Ministério da Marinha, onde havia simpatizantes do integralismo, e tomaram também a rádio Mairinque Veiga, de onde fizeram transmissões. Depois do ataque, a repressão varguista foi implacável. Mil e quinhentas pessoas foram detidas, levadas de ônibus lá pra Papuda. Não, 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 me enganei. Mas eu sei que elas foram vacinadas, e aí o Brasil, enfim, adquiriu a imunidade de rebanho. Não, não, também não. Não sei, eu ando tão confuso nesses dias, não sei, ando misturando as coisas. O que eu sei, de verdade, é que cinco dias depois do cerco, o governo baixou um decreto e estabeleceu um Tribunal de Segurança Nacional com rito sumário, com um tempo mínimo de prazo e um mínimo de testemunhas. E no dia 18, instituiu um outro decreto, instituindo, por uma das raras vezes no Brasil republicano, a pena de morte. É, é. Muitos integralistas foram presos e torturados, e alguns outros conseguiram fugir e se refugiaram em... Orlando? Não, não foi em Orlando. Foi na embaixada de uns países bem legais já naquela época, a Itália fascista e a Alemanha nazista. Acontece que o Plínio Salgado e o Gustavo Barroso, que eram os principais líderes integralistas, foram excluídos do processo por falta de provas. É. Esse Plínio Salgado foi dado, inclusive, como desaparecido, mas todo mundo sabia que ele continuava morando no mesmo apartamento, no mesmo edifício em São Paulo. Ele só foi preso em fins de 1938, e ficou três dias. Três dias na cadeia. Depois é que foi mandado pro exílio em Portugal. Só que ele foi mandado pro exílio e recebia uma mesada do governo que ele tentou derrubar. No dia 13 de maio de 1938, dois dias depois do ataque, portanto, o Getúlio fez um discurso no Palácio do Catete, agradeceu as manifestações populares em apoio dele e disse o seguinte, que eu vou ter que te ler aqui... A culpidez de alguns politiqueiros expulsos do poder, habituados a viver de seus proventos sem trabalhar, e a ambição de um grupo de fanáticos desvairados pela obsessão de impor a esse país uma ideologia exótica, coluíram-se na trama de uma ignóbil empreitada, lançando mão de todos os recursos, sem olhar a sua origem, nem terem vista que comprometiam, com o auxílio recebido de fora, a própria soberania do Brasil. E continuava, assim como ontem, na defesa da integridade e da honra nacional, repelimos os extremistas de esquerda, enfrentamos hoje, sem vacilações, os extremistas de direita. Ambos se equivalem em seus meios e seus objetivos, e ambos encontram igual repúdio da opinião pública. Mas tem mais, mas tem mais, porque daí ele resolveu se referir especificamente aos integralistas. Existia, até pouco tempo, um credo político que disfarçava os seus apetites de sinistro predomínio com as invocações mais caras e mais arraigadas de nossa consciência, citando, Deus, Pátria e Família. Mas a impostura foi desmascarada. Em nome de Deus, que ordena o amor e o perdão aos próprios inimigos, ninguém tem o direito de assaltar e trucidar e invadir prédios públicos. A Pátria exige a união de todos os brasileiros decentes, empenhados em trabalhar pelo seu engrandecimento. E a família é incompatível com a violação de lares adormecidos, maculados pela violência e pela brutalidade dos assassinos. Cara, não tenho mais nada a te dizer nesse domingo, a não ser que esse post se baseou quase que integralmente num texto que você pode ler e consultar no memorial da democracia. O memorial da democracia é um museu virtual produzido pelo Instituto Lula, com o objetivo de contribuir para o resgate da memória das lutas do povo brasileiro em prol da democracia, da igualdade e da justiça social. E lugar de golpista é na cadeia, ou então na lata de de bicho da história. Um péssimo domingo pra você.